Que outro bem ansioso buscarei Bem melhor que Jesus não acharei Nele só para sempre hei de estar E de coração amar Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor A vaidade do mundo acabará Tudo aqui a seu tempo o fim dará Para sempre somente há de durar Quem na luz de Cristo andar Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Entre os homens não buscarei a luz Não mais vivo, mas vive em mim Jesus Sua graça é bastante para mim Não terá no céu mais fim Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Tchau, 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 tchau Obrigado.